Sabia que por causa da sua renda alta do Caixa Tem, você corre risco de perder o Auxílio Brasil? É isso mesmo pessoal, se a sua renda do Caixa Tem estiver alta, eu recomendo você estar baixando imediatamente. Se você não sabe como está baixando essa renda do Caixa Tem, ou se você já tentou baixar e não consegue, então vou deixar o link de um vídeo no comentário fixado que vai estar te ajudando.